Fala pessoal, Rafa Nunes aqui mais uma vez com o Nerd Indica Dessa vez eu vou falar um pouquinho do monitor da LG Ultra Wide de 25 Que agora tá com o mozão, quem não acompanha o canal aqui Mostra aí, montei um PC Gamer pra minha namorada Pesquisa aí que lá tá o monitor 25 E eu também fiz um unboxing do monitor de 29 Ultra Wide da LG Um modelinho que eu vou mostrar aqui pra vocês Lembrando, os links pra compra vão estar na descrição E eu vou falar um pouquinho deles Então gente, antes de mais nada já vai deixando teu like Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito que ajuda demais A gente tá aqui em ritmo de Black Friday trazendo muita promoção pra vocês E muita explicação do que é o que e como faz E sempre botando os links pra que a gente é afiliado da Amazon Vocês comprando um produto que a gente apresentou aqui E a gente ganha uma comissão em cima Então ajuda demais o canal, beleza? Dito isso, quero que vocês também confiram o meu Instagram aí Arroba Rafa Nunes com SZ Ela tem faticinho top fazendo assim e mostrando assim Você tá maluco, mano? Vocês vão gostar Então galera, sem mais delongas, sem mais enrolação Vamos aqui pro sitezinho e eu vou falar um pouco desses produtos pra vocês Bora lá! Estamos aqui começando Pera aí, eu vou começar com um básico 25 polegadas, mano, me serviu demais, demais, demais De 2020 até setembro de 2022 Ou seja, fiquei dois aninhos com ele, mano E agora tá com mozão e eu uso lá, mano Muito bom Então, o valor dele tá R$1.299 R$300, né gente? Eu acho que já tá caro porque os outros que eu vou mostrar aqui Estão muito bons Estão com o mesmo valor e é um pouco maior Então gente, esse como eu falei, eu não tenho que reclamar dele Eu só tenho uma reclamação que é a tela desse de 25 polegadas Ela é aquela fosca Isso, mano, deixa muita marca, tá ligado? Na minha opinião, deixa muita marca Enfim, vamos lá então pro que eu comprei, mano Eu comprei esse aqui, ó Até aparece, ó Você comprou esse produto em 14 de setembro Ou seja, eu estou usando ele Inclusive ele está aqui na minha frente Desde o dia 14 de setembro, mano, beleza? É um monitor LG Ultra Wide Modelo 29WL529 Lembrando, tem unboxing aqui no canal Confere aí Link tá na descrição também Pra comprar, né? Então, esse é o meu modelo Simplesmente, ele tem uma Ele é Full HD Então, cara Ele é HDR Modo Split Ele é bem vivo das cores Não tenho o que reclamar Eu consigo Literalmente dividir a tela em três Pra ficar aba da internet O Word aberto aqui Pra fazer o meu trabalho E uma outra aba Pra mais algum outro documento Um PDF Então a gente consegue dimensionar isso Ou mesmo Se tu é mais radical Dá pra dividir em quatro, mano Dividir em três Em quatro A tela Isso que eu gosto De tela grande, mano Eu ainda uso outra, né? Então Vocês realmente acham Que eu gosto de tela Mas, ó Como eu falei Tá mais valendo a pena Do que o de 25 Mas, você não quer algo tão grande E mesmo assim Que é um de 25 Não tem problema, mano Ele é bom também Inclusive, eu acho que tem No canal, eu mostrando aqui Enfim Esse foi o modelo Que eu comprei Esse aqui é um modelo Também Que, ó Só pra vocês verem Esse aqui tá de 1600 Por 1200 Esse aqui tá de 1300 Por 1200 também Ah, Rafa Qual a diferença desse e desse? Mano Esse aqui é Full HD Porém O Full HD dele é diferente, mano Ele é até 1920 A resolução Esse aqui já é 2560x1080 Esse aqui, mano É pouca diferença Tá ligado? Pra eu falar Tem Free Sync Motion Blur Então vai mais do estilo Eu acho Um tem O outro não tem o negócio Mas é praticamente igual, tá gente? Ó De lado Pra vocês verem aqui, ó Mano Eles são muito parecidos Na real Na real Ó Não muda muito Eu acho inclusive Que a borda desse aqui É um pouquinho maior Mas enfim Vai tá na descrição Pra vocês tá tirando essa dúvida Mas tem uma versão mais cara Que é a 29WK600 Essa não tá em promoção Mas também É da Só que esse aqui, mano É mais cara Porque tem alto-falante, tá? Só pra constar Ele é mais fino A basezinha Atrás dele é branco Ele tem DisplayPort Atrás Ele aqui, ó Tem muita de coisa Na verdade A resolução dele também É 2560x1080 Ele tem alto-falante Acho que o grande diferencial Dele mesmo É alto-falante, tá gente? Que vai deixar Tipo aqui embaixo Vocês podem ver Tem dois alto-falantes Ali embaixo Então o diferencial dele É alto-falante Mas eu peguei Digamos que um Intermediário, né? Não é o de 25 Nem o mais top Então eu paguei Foi esse valor mesmo Tava em promoção Quando eu comprei Então aproveita Que a gente não sabe Em quanto tempo Vai durar isso aí Ele é 75Hz É o melhor É 75Hz de frequência O que é muito bom, né? Anti-gliss screen Ultra screen Aquela flicker free Que é aquela Aquela din Que aparece durante o jogo Não tem, mano Não tem Eu achei bem vivo da cor E bem fácil de manusear Ali embaixo Então galera Essa é a grande virada Então eu troquei O meu de 25 Por um de 29 Eu ia manter O de 25 E o de 29 Porém eu tenho Um monitor Pra jogos Que é muito mais caro E é melhor É um da Warrior Que é 144Hz E ele é 27 polegadas Se eu não me engano Então ele tá aqui Do ladinho desse Eu uso pra jogar E esse aqui eu uso Pra fazer stream Que é o de 29 Então galerinha Respondendo aí O comparativo Ó Eu pegaria claramente O que eu peguei Na verdade, né? O monitor LG Ultra Wide 29WL500 Lembrando Link pra comprar Tá na descrição Tá em promoção Aproveita Black Friday Ah, mas eu vou esperar O Natal, gente Todo mundo sabe Que Black Friday Ele não Tipo, baixou muito Ele não vai acompanhar O preço do Natal Depois Então aproveita agora Garanta que tem o presente Natal antecipado Vai por mim Vai por mim Depois tu vai voltar Nesse vídeo E vai chorar Agora tá muito caro Então dá pra parcelar E chega rápido Melhor ainda Isso aqui é entrega Super rápida Eu comprei Por exemplo Se eu comprasse hoje Chegar dia 21 Hoje é dia 15 Ou seja Seis dias Seis dias Pra chegar É muito rápido Então gente Pera aí Se eu trocar a tela Aqui Rapidamente Então espero que eu tenha Sanado a dúvida de vocês Não esquece Deixa o like Pra fortalecer Tem outros vídeos Do Nerd Indica aí Que a gente tá fazendo Corre aqui ó Black Friday Então a gente quer postar As melhores ofertas Pra vocês Tentar esclarecer Um pouco Sobre monitor Sobre iPhone Sobre videogame Mostrar os melhores Videogames Onde compra E é isso que eu tô fazendo aqui Então lembrando Se você comprar pelo link Que tá na descrição Você ajuda o canal Então é isso aí Valeu Falou E fui